E aí galera, estamos novamente aqui trazendo para vocês mais uma raridade, um aparelho da marca Marats, um amplificador modelo 1070, amplificador integrado, até esse dia eu fiz um vídeo aqui de um 140 da Marats, da mesma linha, só que ele não era integrado, ele só tinha volume mesmo, LR, e tem que ter um pré para aquele lá, um pré ou um outro amplificador, igual esse aqui, que esse aqui tem pré-out, pré-in, para você mandar para outro amplificador, ou ele mesmo receber outro amplificador, ele tem esse recurso, beleza galera? Então assim, eu quero fazer umas demonstrações aqui, para ver o funcionamento dele aí, mas antes eu queria deixar um recadinho para a galera aí, pessoal que gosta, que curte aparelhos vintage, se inscreva no canal, dá um like, ativa o sininho, enfim, receba aí as notificações, porque toda semana a gente coloca aparelhos aqui, a gente faz vídeo de aparelhos que estão à venda, aparelhos da nossa coleção também, que não estão à venda, tipo só demonstração, mas para a galera curtir, quem gosta, tá galera? De repente você está afim aí de adquirir também um vintage, de repente é um modelo que você quer, a gente pode estar aqui disponível, e nossos aparelhos são todos revisados, os usados, né? Temos novos também, tipo da linha Pioneer e Sony e Sansui, a gente tem bastante aparelhos novos mesmo, que nunca foi usado, os que a gente disponibiliza à venda, está no nosso canal, tá? É só o pessoal procurar ali, vai achar os vídeos, aí é só entrar em contato com a gente, beleza galera? Vamos testar esse 1070 aqui, para vocês verem o funcionamento dele, tá? Beleza? Ele assim, ele é, em comparação ao 140, ele tem menos watts, mas o resultado final aqui galera, eu não senti diferença, tá? O 140 é 80 watts, isso aqui deve dar em torno de 40 para o canal, mas eu não senti diferença, porque eu liguei as mesmas caixas, liguei duas, duas gradientes que eu tenho grande ali, eu vou até mostrar depois para vocês aí, eu vou só abrir o áudio, vou mostrar para vocês o tamanho das caixas, beleza? Eu vou começar a voltar no fono e falar sobre o fono, né? O fono, como eu estou usando tocadisca com o sinal meio, o sinal dele é baixo, então a gente tem que dar mais gás aqui no fono, tá? Aí, quando entra na parte de tape, na parte de CD player, DVD, aí os volumes já são bem menores aqui, para poder já chegar naquele volume que a gente gosta de ficar ouvindo, beleza galera? Então vamos lá, eu vou voltar no fono, vocês podem ver que eu vou voltar no fono, não vai nem aparecer quase o som, olha lá, é o sinal baixo, Mas o fono está 100%, funcionamos 100% No fono aqui galera, nesse seletor aqui, eu deixo em mono LR, L mais R, foi o resultado melhor que eu tive aqui, escolhendo dentre as opções aqui, tá? Nas outras entradas eu não vi diferença, mas para o meu tocadisca, o mono LR ficou melhor qualidade, beleza? E nesse Knob aqui, eu deixo no search, nem no 1, nem no 2, no search, porque aí eu posso controlar tudo por esse Knob aqui, o seletor das entradas, beleza? Então vamos lá, vou baixar aqui, vou passar para o tuner que está um DVD, não DVD, não CD, não é um DVD mesmo, Aqui está o DVD, olha o balanço dele galera, R, L, no meio, aqui galera, tem o reforço de grave, né? Aqui você desativa as caixas, um lado, o outro lado, Aqui a gente tem um corte de agudo, ó, corta que é legal, viu o agudo, eu deixei cortado, e aqui você corta um pouco grave, grave, deixei normal, Vamos para o CD Eu coloquei dois tapes nele galera, coloquei dois tapes nele, até mostrar os decks aqui Ó, coloquei esse aqui é o tape 1, esse aqui é o tape 2, olha lá o torradisco, mais antigo dos antigos, mas eu gosto dele, é de estimação, mas vamos lá, agora tape 1 Tape 2 Dá uma encolizadinha no aba diferente aqui O posto de grave dele é bem bacana, viu, vamos voltar aqui, tape 1, CD, tuner, tuner não, é um DVD, vou mostrar as caixas ali embaixo que eu falei galera, deixa eu dar um gás aqui Aí eles viram lá né E só estou dando um quarto do, e elas estão falando e falando muito, então assim ó, é um amplificadorzinho que não perde para ninguém, não deixa desejar tá galera, talvez vocês, talvez vai em especificações, porque eu vou falar uma coisa, especificações, é, talvez você vê de um aparelho, vê de outro, vai só atrás de watts, muitas vezes o resultado de um aparelho para outro muda muito, mesmo sendo o mesmo tanto de watts tá, Esse aqui, tem certeza que o pessoal que adquirir ele vai ficar muito, muito contente com a potência dele, beleza galera, então assim, vou colocar ele a venda, pessoal aí que estiver interessado, entra em contato, né, se quiser mais fotos a gente manda, tá, agora eu vou deixar, no final agora eu vou deixar uma, uma música rolando aqui, vou mostrar a traseira dele para vocês verem, beleza? Beleza? Então beleza galera, ó, aguardo vocês aí, tá, qualquer dúvida estamos nas horas, valeu, vamos curtir mais um pouquinho do Yane aqui, e ver a traseira dele Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!